Vamos ver hoje como é que a gente vai ser imbatível, ou seja, que ninguém vai conseguir bater na gente Porque se o seu inimigo não consegue te acertar, ele não consegue te matar Então a gente vai falar sobre três jeitos absurdos de aumentar, associar assim por quase infinito com uma delas A primeira é realmente algo que é factível nessa de uma campanha Que realmente você pode construir um personagem com esse intuito falando com o seu mestre de que é isso que você quer fazer A segunda já é um pouco mais complicado e eu não recomendo tanto A terceira provavelmente eu vou dar ideia para algum mestre aí que vai querer fazer um inimigo Que vai ferrar os jogadores, porque ele não vai ser acertado de jeito nenhum Mas também é a minha forma preferida Para fazer então esse personagem realmente você vai precisar de algumas coisinhas A primeira é que você vai ter que escolher sua raça como forjado bélico, né? Warforged Mas por quê? Porque essa raça já vem com uma CA bem legal se você tiver proficiência em armaduras pesadas Tipo se você for um guerreiro, um paladino A CA que ele ganha é 16 mais o seu bônus de proficiência Aí a gente vai colocar aqui um personagem de nível 17 que é quando você pega proficiência mais 6 Então a gente já tem um 22 Agora a gente pega um escudo, né? A gente não conseguiu usar armadura porque isso já é bônus de armadura Você não consegue usar armadura por cima disso, né? Você é uma máquina e você já tem armadura mesmo no seu corpo Então aí com um escudo dá mais 2 Então a gente tem 24 agora É legal, mas não dá para ser imortal assim É aí que a gente começa a virar uma incrível árvore de natal cheia de item mágico Porque aí a gente vai pegar esse escudo que a gente tinha e a gente vai pegar e encantar ele para ser um escudo mais 3 Então a gente vai ter 27 Porque ele vai somar mais 5, né? Aí a gente tem 22, mais 5 fica o 27 Aí com o escudo de mamão a gente vai pegar uma espada curta na outra Uma espada curta defensiva que te dá mais 3 de CA E aí vamos para o 30, né? Já está bem legal Mas acho que dá para ficar melhor Para a classe eu já disse que a gente podia ser um guerreiro ou um paladino Vamos com um guerreiro, a gente vai pegar um estilo de luta defensivo Que vai dar mais um de CA Pega um anel de proteção Uma capa da proteção E isso já está no 33 Agora a gente pega esse monstinho bonitinho Olha que coisa fofa Que é o defensor de pedra, o Stone Defender Que dá mais 5 de CA se ele estiver vendo o seu inimigo Para ele conseguir te defender de algum ataque Não vai ser sempre isso Então ainda dá um 38 Fica bem legal para ela mais um ataque Porque ele usa a reação dele para te proteger E aí para usar a sua reação também para aumentar Ainda mais essa CA A gente vai pegar o talento de dualista defensivo Que dá aí mais 6 Porque é o bônus de proficiência que a gente vai adicionar de novo A gente também poderia usar uma magia de escudo Mas ela é só mais 5 Então, é, você que sabe aí E aí com isso a gente conseguiu 44 de CA Fica bem complicado a gente acertar A não ser que seja com 20 no dado Que sempre é um acerto, né? Você também pode acima disso Colocar algumas magias Mas aí você precisaria de alguns membros na party Para poder te ajudar, né? Assim como a magia escudo Podia ser a magia velocidade Que dá mais 2 de CA Podia ser o escudo da fé, né? O Sheer of Faith Que dá mais 2 também Podia ter também O vínculo protetor do paladino Que dá mais um E aí você poderia chegar até a 49 Mas aí a sua parte inteira Ia ter que estar te bufando Com magias de concentração Para você conseguir ficar bem Tunker mesmo Se for isso que vocês precisam fazer Vamos em frente, né? Mas aí a gente já chegou no 49 Bem extremo Que, cara É muito difícil alguém te acertar com isso Para você ter ideia Até o monstro mais forte do ND 20 Que é o dragão de latão ancião Não consegue te acertar A não ser com o 20 Eu falo sobre os monstros mais fortes De cada um dos NDs Em um vídeo que vou deixar aqui No final desse vídeo E também na descrição Para você chegar a níveis ainda mais loucos de CA Aí você vai precisar pegar Alguma classe que tenha magia, né? Pode ser talvez um mago Que ele vai pegar alguma magia Que consiga levantar mortos vivos Mas por que mortos vivos? É porque existe uma magia de paladina Você vai ter que contratar um paladino Ter um amiguinho paladino E de clérigo, se eu não me engano, também Que é a magia de cerimônia Que você consegue casar duas pessoas Que estejam querendo casar E aí, como o mago foi quem criou esse morto vivo Ele pode, né? Mandar esse morto vivo Para ele casar com ele Tadinho do morto vivo E eles dois casam Mas por que? Por que o seu mago vai querer casar com um zumbi? Porque você ganha mais dois de CA por uma semana Mas você não consegue ganhar isso novamente Até você ficar viúvo E aí, é aí que você É Isso mesmo Mata o seu zumbi Aí você vai e traz o corpo dele de volta à vida novamente Ou pega outro corpo Ou você está num cemitério, por exemplo E você vai pegando corpos e corpos e corpos E vai ressuscitando, ressuscitando, ressuscitando Casando, casando, casando E destruindo, destruindo, destruindo Ao longo de uma semana Até que você consegue uma CA muitíssimo alta Dependendo aí De quantos magos você teria Se você teria só um mago Usando todos os slots, usando várias magias De ressuscitados mortos E contando quantas magias do paladino Bem, fica uma CA muito alta Mas eu não diria infinito Porque só chega em uma semana, né? Depois de uma semana Toda essa zoeira vai acabar Ou vai diminuindo ao longo do tempo Porque você vai perdendo Dois de CA de cada vez Mas dá pra chegar bem alto nisso Com certeza Depende do número de conjuradores Que eu conseguir trazer pra te ajudar Agora, pro terceiro jeito Aí a gente chega no infinito Aí a gente chega Mas como é que você faz isso? Primeiro, você precisa fazer Um personagem que seja imortal ao tempo Tipo os elfos lá do Senhor dos Anéis Eles não morrem de morte morrida Só de morte matada Tipo o Lich Que é o morto-vivo Que é um conjurador de magias também Muitíssimo poderoso E ele não morre Ele é um esqueleto que fica lá Até alguém matar ele, né? Aí você precisa encontrar E usar um livro chamado Manual of Quickness Action Seria o Manual da Rapidez De ação em português Em uma tradução livre E ele te dá Mais dois de destreza A cada vez que você lê ele Que isso seria um de CA, né? Aumenta também o máximo De destreza que você pode ter Então não fica naquele limite de 20, né? Você pode ir quanto você quiser Só que ele só pode ser utilizado Uma vez a cada 100 anos Por isso que é o negócio do imortal ao tempo E aí você vai a cada 100 anos E você vai ganhando mais um de CA Ou você consegue aprender A fazer itens como esse, né? Replicar ele de alguma forma Ou você pode simplesmente Conseguir mais livros desse De algum outro jeito Então ao longo de milhares de anos Que você não vai morrer Porque você vai ficar enterrado Num buraco ou na sua mansão Cercado de outros maus-vivos E você pode ser casado com eles ou não Como de cada vez, na verdade É o D&D é monogâmico Você não pode fazer isso Antes do seu amado morrer, né? Eu acho que eu comentei isso Da última vez E aí você vai estar lá Cercado de mortos-vivos Escondido, bem protegido Pra nenhum aventureiro chegar e te matar E você vai lendo, 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 lendo Até você ter, sei lá Quantos milhões de CA você quiser E aí? Você quer adiantar alguma dessas? No primeiro é bem factível Pra dentro de uma campanha Porém tem que ter alguns itens mágicos chaves Que você precisa realmente Conseguir falar com o seu mestre Dizendo que você quer fazer isso E pra ele conseguir ir botando isso Ao longo da campanha Até que você chegue no nível 17 Com aqueles lindos itens mágicos E basicamente só quatro Não tá tão difícil assim Gostou? Tem alguma dessas que você vai querer botar Na sua campanha como mestre? Um personagem, um NPC Que não pode ser acertado Você quer proteger ele de alguma forma? Não sei se eu recomendo exatamente isso Mas acho que é uma boa forma bem divertida De você fazer algum vilão Ou algum NPC engraçado Que é um alívio cômico E que os personagens do jogador Simplesmente não conseguem bater nele A não ser convite Muito obrigada por assistir E até a próxima